Olá, meus cheirosos, belos, lindos e maravilhosos! Hoje eu vou tirar a dúvida de muita gente que está aí do outro lado, que sempre me pergunta. Porém, gente, nem eu aqui sabia, até eu gravar esse vídeo, quantos perfumes eu tenho na minha coleção. Olha que delícia! Porém, antes de dar continuidade e revelar a você quantos são, não esqueçam de quê? De deixar aquele joinha e de compartilhar muito esse vídeo, que vai ficar desse tamaninho. Porém, antes de anunciar o grande acontecimento desse vídeo, eu vou deixar vocês aí do outro lado bem felizes. Porque o que eu decidi? Eu vou fazer um grande desapego aqui no canal. Então eu vou vender meus perfumes por preço de banana, mas será 70% da coleção. Aí você vai me perguntar, mas tá, e por que tu não gosta desses perfumes? Não, gente, não tem nada a ver com gostar ou não gostar. É porque, vocês sabem que como criador de conteúdo, todos os anos eu compro muitos perfumes e com as minhas parcerias eu recebo muitos perfumes. Porém, está quase, praticamente, o perfume dormindo na minha cama e eu no chão de tanto perfume. Então, o que eu decidi? Como esse ano está iniciando e vai ter muitos lançamentos, eu vou receber muitos perfumes. Então, aqueles perfumes que estão parados na coleção, eu resolvi colocar para desapego. E para quê? Para que com o dinheiro do retorno desse desapego, eu possa investir mais no canal, comprando outros perfumes e trazendo outras resenhas e outras dicas para vocês que me acompanham aí do outro lado. Então, eu vou vender 70% da coleção em um desapego. Então, muito em breve eu vou gravar um vídeo onde eu irei dar todas as dicas porque vão ser vendidos em combos. Ou seja, não vai ser vendido um perfume. Vai ser vendido de quatro a cinco perfumes em um combo só porque facilita até mesmo a minha ida aos correios porque se eu ficar vendendo de um em um, já pensou, gente, eu ir 200 vezes no correio? Fica complicado, né? Então, vão ser combos, mas eu juro que o preço vai ser, ó, desse tamanhinho, vai ser preços bem legais. Então, vai ser bem interessante. E muito em breve eu estarei porque eu vou fazer essa seleção bem minuciosa para levar e trazer perfumes bem interessantes para você que está aí do outro lado, que de repente deseja ter um perfume da minha coleção ou até mesmo aquele perfume que você não conseguiu comprar, mas eu vou ter a oportunidade de estar nesse desapego proporcionando você aí do outro lado. Então, fiquem aí que vai estar nota 10, tá bom? Bom, e agora vamos ao intuito desse vídeo, que é responder a pergunta de quantos perfumes eu tenho. Bom, gente, eu fui contabilizá-los para poder trazer para você aí do outro lado. E nesse momento da gravação desse vídeo, até esse momento, eu estou com 468 perfumes. Aí muita gente vai dizer, uau, tá em tudo isso? Mas, gente, pensem por um lado, eu sou criador de conteúdo. Então, eu necessito de muitos perfumes para ter vídeos todos os tempos aqui no canal e levar indicação para vocês aí do outro lado. Então, se eu for parar para analisar, 468, eu aqui não tenho quase nada, porque tem youtuber que tem, ó, muito mais de mil perfumes na coleção. Mais de 800. Então, eu tenho uma quantidade que, para mim, no meu ponto de vista, está de ótimo tamanho. Porque, como eu disse para vocês, eu faço muitas doações e também eu faço muitos desapegos. Então, o perfume aqui não fica parado muito tempo. Então, ele fica nessa rotatividade. Então, para mim, está de bom tamanho, ter de 350 a 400 para ter conteúdo aqui no canal e para levar para vocês algumas dicas bem bacanas. Então, com esse desapego que está vindo muito em breve, vai 70%, porém, antes do final do ano, esses 70% já estão repostos de novo e aí rola outro desapego ano que vem. Tá bom? Então, é isso. Espero ter respondido e tirado a curiosidade de muita gente que me acompanha aí do outro lado. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.